Bom dia pessoal, sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias, hoje eu venho apresentar para vocês esse ótimo imóvel dá uma olhada que imóvel bacana pessoal, ele se encontra aqui em Quitaúna, ótima localização, o bairro aqui é top vale a pena vir conferir garagem aqui bem espaçosa, a casa totalmente é bem iluminada pessoal, a iluminação aqui da casa é 10 a rua é bem tranquila, então não perca essa oportunidade, o preço aqui está bem acessível aqui temos acesso à parte superior, eu vou mostrar a parte de baixo primeiro pessoal e já mostro a parte de cima para vocês, temos a parte da cozinha sala de jantar ao lado temos o espaço da sala top hein seguindo aqui no corredor já temos acesso aos quartos, ao banheiro, banheiro bem claro completo com box, aqui ao lado já temos o primeiro quarto 10 hein em seguida já temos aqui o segundo quarto, esse quarto aqui é bem espaçoso show de bola hein aqui temos o banheiro da suíte banheiro completão também com box, banheiro bem claro iluminação, a ventilação daqui também é 10 aqui ao lado da cozinha pessoal, temos acesso à parte externa aqui, onde temos o quintal também temos a área de serviços bastante luz natural subindo as escadas aqui temos acesso à outra área de serviços que temos ali em cima mas eu vou mostrar aqui por dentro e a gente vai sair lá tá bom bom, aqui ao lado subindo as escadas a casa estava dividida em dois pessoal então essa aqui seria a segunda casa a de baixo era a primeira aqui já seria a sala da segunda casa top hein ótima sala aqui da varanda também pessoal temos uma ótima vista top demais hein dá pra ver bem a janela aqui também abre bastante rede de proteção aqui pra segurança segurança nunca é demais né pessoal temos a churrasqueira aqui também fazer aquele churrasquinho com a família final de semana comemorar a casa nova parte da sala o piso também é maravilhoso hein aqui já temos acesso à cozinha pessoal aqui seria a cozinha da segunda casa cozinha bem espaçosa tem um espaço pra dispensa aqui ao lado ajuda bastante ou seria também a geladeira aí vai do gosto do novo proprietário top hein seguindo aqui no corredor pessoal já temos acesso aos quartos aqui do lado direito já temos o primeiro quarto do primeiro andar show de bola hein temos uma varanda aqui também acesso ao segundo quarto aqui temos vista do quintal temos aqui o banheiro em seguida banheiro bem acabado completo também com box temos outro quarto aqui também parte da varanda aqui por último pessoal temos esse último quarto esse quarto aqui também é suíte temos o banheiro dele aqui ao lado e por último pessoal temos a área de serviço aqui aos fundos top hein bom pessoal e é isso não se esqueça de inscrever no nosso canal e para mais informações entre no nosso site e agende uma visita conosco e estaremos aguardando até mais até mais Obrigado.